E aí, se for! O que é isso? Tchau, tchau. Já estou sentado. Desculpe a minha base. Eu não vou sair de novo... Outra hosta! Eu não devo. Mesmo mais... Muito obrigado, skipped-me! Eu vou salvar logo, eu vou salvar. Eu vou salvar agora. O que eu tenho que fazer? Vai ajudar. Vá lá, eu vou salvar. Eu não sei. Eu vou salvar. Eu vou salvar logo. Eu vou fazer o carro. Bax! He escreveu Bax! Bax! He escreveu Bax! 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 Sub tremendo.. Esse comentário tá atrasado. Para você sabia? Eu conheço essa sensação! Eu queria saber. Esse cifre tálama pra você parainalizar isso, se digitar, posso colar os cifre do quadro do amigo". É cifre comia! Por aqueles que não gostam, né? E... E o outro... Sabe o nome do outro? Playstation? Como aqueles que não gostam, eu chamo ele? Então deixa quieto! Música A sala ta aberta Consegue O servidor desse jogo também ta zoado ne Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pc ou ps4? Xbox Xbox One Tem gente que fala Xbox One Um dia eu fui numa loja lá Perguntar o preço do Xbox One Aí o cara Como que ele falou? Xbox 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 One Xbox One Xbox One Xbox One O cara deve jogar só no celular Sei lá Xbox One Xbox One Xbox One O que você está fazendo? Não vou fazer isso. A preparação foi preparada. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Esse aqui é um X-Zone ou esse aqui é um Plastation? Clavinho, né? X-Zone. Isso aí, o cara falou desse jeito. Smile, eu acho. Emótico, sei lá. É mais ou menos isso mesmo. Implacável!